Amor Amor Eu amo você Amor 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 Só não vai diminuir Eu vou pedir a você Mas como eu vou deixar você E eu te amo Amo, amo, amo Eu te amo, eu te 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 amo, eu te amo Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Vira, vira, vira E eu te amo, eu te amo Amor, amor Amor, amor Amor, amor